Nova Difusora FM de segunda a sexta-feira, faz um PIX pra mim. E na sexta-feira você concorre a um PIX de 250 reais. Mas tem que se inscrever durante o programa Samba do Boca, das 16h às 18h. Programa Samba do Boca, faz um PIX pra mim. Amor, faz um PIX pra mim. Programa Nossa Manhã com apresentação de Ranieri Zócoli. A melhor forma de começar bem o seu dia aqui na Nova Difusora. Muita música boa, informação e entrevistas. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. De segunda a sexta, às 9h da manhã, você ouve aqui na Nova Difusora. Manhã Radiante, com Cido Silva. Um bate-papo sobre negócios, transformação, empreendedorismo e muito mais. Garden Project Talks. Toda sexta-feira, às 3h da tarde, com Fabrício Mariuso. Aqui, na Nova Difusora. Alô, ouvintes do programa Samba do Boca. Por conta do grande sucesso, está de volta a promoção PIX da música Filho do Dono, do Luizinho Pio, o Rei do Balanço. Grave um áudio com o trecho da música Filho do Dono e concorra a um PIX de 50 reais, todas as terças e quinta-feiras, no programa Samba do Boca. Siga e se inscreva no Instagram do cantor Luizinho Pio, arroba Luizinho Pio Oficial e boa sorte! A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja, não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. IOS no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia, mais perto de você. Olá, amigos e amigas. Neste momento, preciso da sua ajuda adquirindo um convite para um saboroso almoço no Vale da Benção, em Araçariguama, São Paulo. Dia 3 de dezembro, domingo. Queremos continuar ajudando muitas crianças e adolescentes em nossos projetos sociais. Conto com sua participação. Valor do almoço, R$ 60,00. Pix, R$ 50,00. R$ 811,00. R$ 330,00, R$ 0,001, R$ 35,00. Rodovia Castelo Branco, saída R$ 50,00. Vale da Benção. Deus te abençoe abundantemente. Pastor Jonathan Ferreira, Moisés Arruda. valedabensão.org.br A procura de serviços de excelência para o seu espaço? Conheça Mega Eco Serviços. Especializados em limpeza pós-obra, conservação de condomínios, jardinagem e paisagismo. Com nove anos de experiência, estamos prontos para atender em qualquer cidade da região. Faça o seu orçamento agora mesmo. Ligue 11-947-55-8725. 11-947-55-8725. E fale com o Wagner. Seu espaço merece o melhor. Mega Eco Serviços. A sua escolha de qualidade. Nova Difusora. Tamo junto sempre. Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino. Um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, bom dia, meus amigos. Estamos aqui em mais um sábado. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos nele. Estamos muito felizes de estar aqui nesse dia. Já quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Que você tem um sábado abençoado, um sábado de alegria, um sábado de prosperidade. Que a sabedoria do nosso Deus seja abundante sobre você, sobre a sua casa. Estamos aqui nessa mesa maravilhosa com o meu amigo aqui à minha direita, Pastor Henrique Correia. Bom dia, Pastor. Bom dia, bom dia, Rafa. Bom dia, nossos convidados logo serão apresentados. Vocês vão conhecer. E hoje eu vim também dar o bom dia pela Cris. A Cris não estará hoje. Ontem foi a viagem da nossa pequena de 20 anos para a Inglaterra. E ela estava meio com os olhos inchados, digamos assim. Deixar a filha sozinha, as duas juntas. Há 20 anos elas estão juntas. Então já é bastante tempo. Mas vai ser um prazer, vai ser uma alegria vocês ouvirem, né? Conhecerem um pouco mais de Deus e conhecerem um pouco mais da obra que Deus está fazendo na vida desse casal. E aqui os nossos convidados, Richard e Renata. Poxa, estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Que isso, que privilégio estar aqui. Nós que estamos honrados. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Estamos honrados de estar aqui, bater um papo sobre criatividade, né? Muitas outras coisas, mas que alegria estar aqui. Obrigado. Obrigado, Pastor. Obrigado, Rafa, pelo convite. Um privilégio enorme. Hoje eu quero compartilhar com vocês João 2, versículo 4. Vai ser a palavra que a gente vai refletir em alguns minutinhos. Quem não anda preocupado, né? A gente que é empreendedor não tem como não ficar preocupado. Então, essa palavra, eu falei, Deus, qual a palavra pra essa semana? O pastor Henrique, ele está de cabelo... Quando ele começou o programa, ele tinha o cabelo preto, né? Ele tem lá... Tem quantos funcionários lá na empresa, Pastor? Ah, mais de 200. Mais de 200. Então, imagine a preocupação com o homem. Então, eu falei, poxa, qual a palavra, né? Dessa manhã. Então, João 2, versículo 4, diz assim, ó. Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outra versão diz... Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, preocupação, né? No nosso dia a dia, a gente fica preocupado, né? Com o boleto, funcionário, compromisso, né? E aqui, nessa festa, essa mulher estava totalmente preocupada. Poxa, e agora? O que vai ser? Né? E aqui fica claro, Richard, que a preocupação, ela não move o reino dos céus. É a fé que move o reino dos céus. É isso. E é natural a gente colocar a nossa preocupação na frente de tudo. Desesperado. Eu já tive momentos, pastor Henrique, de... Tá no carro, dentro da empresa, lá chorando. Meu Deus, o que vai ser? E tal. Mas isso não resolveu os problemas. Não há nada que a gente possa fazer e adiantar o processo, aquilo, o que Deus quer fazer através de uma situação. Muitas vezes são difíceis. Ah, pastor, por isso, pastor Henrique. Uma situação assim. Pouco, como eu sou muito novo, né? Então, não tenho muita experiência, nem muita vida, eu passei por poucas situações assim, né? Bem poucas. Bem poucas. Quase nada. E aí eu falei, poxa, aqui, o céu se mover, a gente precisa... É a fé que faz a gente se mover, né? Sabe? É a fé. A preocupação, ela... Às vezes a gente coloca, não, eu vou ficar aqui, não vou dormir, vou trabalhar até mais tarde, por quê? Por quê? Por quê? Não, mas é a fé que vai fazer o céu se mover. É isso, né? A palavra te segura, mas a fé que faz você confiar nela. Pode ler a Bíblia inteira, mas sem fé ela não vai absolutamente ser apenas... Um livro, né? Um livro. Exatamente. Como pra muitos, isso ainda são. E descansar existe um exercício, né? Se descansar na palavra, se pegar assim, quando eu vou orar, eu gosto de orar com ela aqui, assim, eu falei, meu Deus, me coloca isso no meu coração, que a gente é tão falha, se preocupa tanto, erra tanto, mas a sua palavra, ela é inerrante, ela não, sabe? Ela muda, né? Então eu falei, Deus, me ajuda a ter essa fé. Mas chega uma hora que Deus faz. É. Chega uma hora que Deus faz. Naquele momento, você fala, não tem mais jeito, mas Deus desce assim e age. É nesse Deus que eu creio. É verdade. Sabe? É, exato. E Ele faz exatamente no momento que você sai do controle. É. Parece que Ele tá esperando que você dê o controle a Ele, e aí Ele fala assim, uau, nossa, finalmente Ele deu o controle pra mim, agora eu posso fazer. É uma coisa que eu aprendi muito com o nosso pastor, que Deus, Ele faz nas nossas vidas, em áreas das nossas vidas, naquilo que nós estamos descansados. E isso é um exercício que eu faço diariamente. Gente, todas as áreas que eu tenho descanso, que eu não me preocupo, são as áreas que mais são abençoadas na minha vida, né? Porque onde há preocupação, não há descanso. Mas onde há descanso, há essa provisão de Deus, né? Sim, sim, de fato. O mais interessante nisso que você falou é o seguinte, como é que a gente reconhece Deus? Deus está onde? Sentado aonde? No trono. Ele tá sempre sentado? É. Descansando. Ele tá sempre descansando. Ele só tá lá, gente, eu tô aqui, tô esperando vocês. Exato. É só vir, né? A gente quer atribulado com todas as coisas, com todas as preocupações, né? São poucas contas que a gente tem pra pagar, né? Ah, o senhor tem um dom que são poucas. É, são bem poucas. Inclusive, eu tô passando pra você um pouco mais pra eu ficar com menos. Mas é assim, a gente não reconhece o Deus que está sentado no trono. Eu sempre gosto de pegar, trazer casos práticos, assim, quando eu vejo a proteção. Você anda de moto, Richard? Você anda de moto? Não, quando você tá indo de moto, você tá sentando a garupa, meu, eu fico desesperado de andar na garupa, assim, eu quero pegar os manetes aqui, parece, sabe? E a confiança, a fé é justamente isso, é você sentar na garupa e saber que você vai passar no corredor aqui, ó. Você vai passar... Já pensou Jesus acelerando a moto assim, desse jeito, né? Você passar ali, você tem confiança, cara, que tudo vai dar certo. Garupa é só na base da confiança. É. Pra mim, é o que mais se aproxima, assim, do nosso dia a dia. Meu, eu fico desesperado, parece que o coração, assim, ó, dá vontade de você pular da moto em movimento. Mas não vai passar, não. Você fica fechando as pernas assim. E lá em Fortaleza, aqui tem mototaxi. Aqui eu acho que não tem. É Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro tem bastante. Tem bastante. Mas eu acho que só nas comunidades, né? É mais comunidade. É, mais comunidade. Então isso traz, assim, o que traz, assim, sobre confiança, assim, é justamente isso. É você sentar na garupa da moto e Jesus entrar assim, ó. Você sabe que, cara, é... Um tempo atrás eu fui preparar uma palavra que falava muito sobre a preocupação, né? O mal do século, infelizmente, da doença do século. Inclusive a OMS postou uma nota que a ansiedade passou à depressão, né? No Brasil, né? Um país mais ansioso. Então, um tempo atrás eu estava preparando uma palavra para ser compartilhada acerca dessa pauta que é tão importante, né? E fui atrás de alguns dados, alguns dados para ver e me impressionei com uma pesquisa que eu vi que falava que 70% das coisas que nós nos preocupamos, elas não acontecem. Ou seja, as 30% que sobram a gente sofre dobrado, cara. Porque a gente se preocupa, sofre antecipadamente e acaba sofrendo de novo depois que a coisa acontece. Mas o que me chama atenção é 70% não acontece. E aí me faz lembrar o que Jesus disse, cara. Peraí, cuida desse dia aqui, deixa que amanhã traga seu próprio mal, sabe? E aí eu, meditando, falei, Deus, eu preciso descansar no Senhor e entender que no Senhor eu encontro descanso. E qual é a melhor forma de eu fazer isso? Eu me questionei. Continuo me questionando diante de Deus praticamente todos os dias, porque não tem como. Todo ser humano em algum ponto se preocupa com algo, né? E eu entendi e tenho meditado nesse princípio, nesses versos lá em Colossenses 3. O apóstolo Paulo vai deixar muito claro, né? Vocês precisam pensar nas coisas que são lá do alto. O pastor Henrique falou qual que é a posição de Jesus o tempo todo. O capítulo 3 começa dizendo, ele está sentado diante de Deus, à direita de Deus. Vocês precisam pensar nas coisas que são lá do alto. Ou seja, a cultura das nossas vidas, ela não é dessa terra, ela é do céu. No céu não há preocupação. No céu não há medo, não há ansiedade. No céu há alegria. Então nós devemos nos comportar. E essa é a minha oração todos os dias ao Espírito Santo. Deus me conduz, me ajuda, me ensina sobretudo a viver uma vida de alguém que sabe de onde vem e sabe para onde vai. Ou seja, um dia eu até me perguntei, você tem um chamado, um pastoral e tal, pô que legal. Você tem um chamado missionário e discutindo com alguns irmãos. Eu falei, cara, você sabe que na verdade todos nós somos missionários em tempo integral? Você parar para pensar que você não é desse lugar, né? Que a nossa pátria, nosso lugar de verdade, nossa casa é o céu. Nós sabemos de onde viemos e precisamos nos lembrar para onde nós estamos indo. Uma coisa que tem, assim, instigado bastante eu e a Cris, né? Acho que vocês também, é uma questão de identidade, né? O povo cristão está perdendo totalmente a identidade dele. A gente não reconhece mais dentro da igreja as pessoas que conseguem se identificar com um sobrenome. Nós temos um sobrenome. Eu oro na vida dos meus filhos falando que, olha, vocês... Aí falam, que nem ontem na oração para a Ana Carolina, Ana Carolina Araújo Corrêa de Cristo. Entendeu? Porque se você não souber a identidade, você não é ninguém. Não tem o termo, né? Ah, é um João Ninguém. Eu tinha um amigo lá no Rio de Janeiro que o apelido dele era João Ninguém. Entendeu? Porque ele dizia que não era ninguém. Toda coisa era Ana Ninguém. Mas naquela época, na minha infância e adolescência, a gente usava isso como ouvia meus pais falar Ah, é um João Ninguém. Ou seja, não tem nada. E ele tinha uma família de posse. Não era um João Ninguém. Mas ele colocava tanto que até hoje, se a gente se vir, eu vou chamar ele de João Ninguém. Não mais porque eu sei que ele deve ter uma identidade. Mas nós não estamos, muitas vezes, traduzindo a identidade de Cristo em quem ouve a palavra. Entendeu? E aí a gente deixa de ter filhos dentro da igreja. E quando a gente não tem filho dentro da igreja, é porque a gente não tem um pai dentro da igreja. É verdade. É verdade. Incrível. Amigos, então, essa é a nossa palavra, né? Que a gente vem a estar firmados na fé. Jesus está no trono. E em algum momento ele vai se levantar para te ajudar naquilo que você está buscando, naquilo que você vem orando, naquilo que você vem colocando diante dele. Então, o bate-papo de hoje é sobre criatividade. Estamos aqui com a Renata e o Richard Muniz, da Nice Creators. Eu peguei uma frase que está lá no Insta de vocês. Criando conteúdo para mais de 20 empresas. Todo santo dia. Achei legal. Deve ter mais de 20 empresas já, né? Vocês são feras. Poxa, muito feliz de ter vocês aqui. E como que foi criatividade? Como que surgiu isso no decorrer da vida de vocês? Como vocês se juntaram? Conta para nós. Tá, vamos lá. Eu vou começar porque, assim, a criatividade, ela ressignificou, assim, a minha história, né? Inclusive, o trabalho do meu TCC, que eu sou formada em jornalismo, era como a arte, ela poderia reinserir as crianças da comunidade à sociedade, né? Como que ela traria essa luz, né? Para uma criança que ela está ali numa comunidade, que ela não tem perspectiva. Como que a criatividade, a arte, os talentos, poderia colocá-la ali na sociedade, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu tenho uma certa paixão, assim, em falar sobre criatividade. Mas eu acho que o foco mesmo da criatividade foi quando eu desmitifiquei essa coisa de que só alguns são criativos. E isso é um tabu imenso, porque as pessoas falam, ah, mas a Renata é criativa porque ela é uma artista, porque ela sabe tirar uma foto e ser aquilo. Mas, eu quero te dizer que a criatividade, ela é para todos. Porque o que nós entendemos? Que a criatividade, ela não é apenas uma atitude, mas a criatividade é a nossa essência. Porque se nós somos filhos do Criador, que cria, que criou o mundo em sete dias, que criou o mundo em uma só palavra, nós somos o quê? Criaturas. Logo, nós fomos feitos para criar. Então, acho que o ápice da criatividade na minha vida foi entender que não era um talento, não era um dom apenas para alguns, mas era a minha essência. Então, hoje, acho que o meu trabalho maior, além de ter uma agência, é mostrar para as pessoas que elas podem ser criativas. E não precisa ser necessariamente dentro da arte. Ela pode ser criativa fazendo um bolo e fazendo um bolo que ninguém faça igual ela. Ela pode ser criativa lavando um banheiro, ela pode ser criativa pregando, ela pode ser criativa na agricultura, na roça, enfim, seja lá o que for, está dentro dela essa essência da criatividade. Então, acho que a criatividade vai muito mais além de uma agência criativa, de criar conteúdos para outras pessoas, para a igreja, para os nossos clientes, mas é entender que essa essência está dentro de nós. E quando nós criamos, nós honramos o Criador. Eu imagino que quando nós estamos criando alguma coisa, seja lá o que for, eu acho que Deus fala, uau, agora ele está entendendo a essência dele, agora ele está criando, sabe? Então, acho que essa jornada da criatividade na minha vida tem me levado a descobrir coisas que eu jamais poderia imaginar. E acho que, sobretudo, assim, Deus ter me dado o privilégio de monetizar isso, sabe? De, assim, poxa, às vezes eu estou escrevendo conteúdo para algum cliente ou fazendo alguma coisa para a igreja criativa. Eu falo assim, caraca, Deus, eu não acredito que eu consigo trabalhar através da criatividade, de uma coisa que eu amo, sabe? E eu acredito que Deus nos criou para termos esse sentimento de criar algo tendo prazer, de trabalhar com algo tendo prazer, de servir tendo prazer, para não termos aquela vida chata que normalmente as pessoas olham e falam, nossa, crente deve ser muito chato, mas eu quero te dizer que crente não é ter uma vida chata, muito pelo contrário. Eu até sempre falo, né, que criar é legal, criar é divertido. Então, eu gosto muito dessa jornada minha, assim, com a criatividade. A nossa agência, ela começou num contexto de uma palavra mesmo, né? Então, eu, por formação, sou engenheiro civil e me considerava uma pessoa zero criativa, cara, assim, pensava que, poxa, criativo é aquele, mas esse eu... É, criativo são esses caras, eu não. Eu sou do cálculo, eu sou de resolver problema e etc. Mas eu aprendi, inclusive, com a Renata e depois, indo mais a fundo, que realmente todas as pessoas são criativas e carregam criatividade. E aí, eu sinto até uma frase de um livro muito famoso no meio criativo, né? O Rob como um artista. Um livro, assim, muito curto, maravilhoso, que diz que a criatividade, ela é como um músculo, cara. Você precisa exercitá-la. Então, se você não vai pra academia e não treina, não exercita seu músculo, consequentemente, ele não cresce, ele não se expande. Assim, a criatividade, ela é um músculo. Alguns exercitam mais, outros menos. E a tendência, infelizmente, analisando, né, um contexto geral da sociedade, do mundo que nós estamos inserindo, é que isso seja exercitado cada vez menos. Então, parece que as pessoas têm fugido do seu ócio criativo. Elas têm fugido de entender que Deus é criador. Poxa, a palavra do Senhor começa logo no primeiro versículo com a palavra criar. Criou Deus, os céus e a terra. Então, deixa muito claro, um dos atributos de Deus, o Renato falou criador. Deixa muito claro que nosso Deus, ele é criativo. E que falta criatividade por parte da igreja para com o mundo. Então, vou até citar um exemplo aqui de uma situação recente, nossa. Nós fomos cobrir um evento intitulado de, bom, bem conhecido, São Paulo Fashion Week, né? Aquele desfile de moda, tá? Um cliente nosso, um tempo atrás isso. E eu cheguei lá, cara, tava eu e o Renato. Quando a gente chegou lá, eu olhei para aquele ambiente e eu falei, cara, Jesus adoraria estar aqui. Jesus amaria estar nesse lugar. Por que falta ele nesse lugar? Eu acho que ele amaria estar aqui. E eu vi aquelas roupas muito criativas, né? Fora da nossa realidade, do nosso padrão de estilo, de roupa. Pelo menos do meu, não sei se o Rafa tem um estilo diferente, peculiar. Mas, brincadeiras à parte, eu falei, cara, Jesus adoraria estar aqui. Por que falta ele nesse ambiente? Tem muita gente criando muita coisa, mas sem o princípio correto. Sem o fundamento adequado por detrás de todas as coisas. Então, eu via muita criatividade de fato, mas ao mesmo tempo um vazio enorme do motivo real por detrás de tudo aquilo, sabe? Eu falei, nossa, Jesus adoraria estar aqui. E eu me perguntei, mas por que ele não está aqui? Por que falta Jesus num ambiente como esse, sabe? E aí eu falei, cara, eu percebo que a igreja do Senhor, e quando eu falo igreja do Senhor, eu abro mão aqui de toda e qualquer placa, denominação e etc. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, nós irmãos, da mesma família. A igreja do Senhor não tem se posicionado em áreas que deveria se posicionar. Então, nós vemos na história da igreja que a igreja é pioneira na arte. A igreja serviu muito à arte. Na arte, na faculdade dos Estados Unidos, da Inglaterra, todas são cristãs. Todas. Só que hoje não se pode mais nem ter nada, nada que signifique o que lembre de Deus. Inclusive, tem uma Harvard, ela é mantida por muitos judeus. Quando Harvard fez agora a primeira manifestação a favor do Palestino, não sei o número exato de judeus que tiraram a contribuição de Jesus. É muito triste, cara. Então, eu começo a pensar, poxa, tem faltado luz em alguns lugares. É por isso que a Renata fala muito isso, ela tem dado, inclusive, uma mentoria criativa, faz algumas turmas de tempo em tempo, e ela fala muito isso para os alunos dela. Cara, num ambiente onde você se calar, alguém vai ter voz. Num ambiente onde a igreja se calar, alguém vai ter voz. Se os bons se calam, os ruins falam. Então, eu olhando para aquele ambiente, falei, cara, está faltando Jesus aqui. Está faltando uma marca de roupa, de estilo, que expresse o nosso criador. E é por isso que o mundo tem tanta voz em algumas coisas, que acontece esse tipo de coisa, por exemplo. Sim, e a beleza, ela revela o criador, né? Recentemente, eu ouvi uma história de um casal que estava em um museu, e eles começaram ali a observar as artes, e é impressionante, porque tudo que você vê que é belo, que é bonito, a primeira coisa que você vai procurar é quem que fez isso aqui. Quem é o autor? Quem que pintou essa obra? Quem que esculpiu isso aqui? Então, todas as vezes que nós agimos pela nossa essência, pela nossa natureza, que é a criatividade, fazendo algo excelente, algo que é belo, algo que é bonito, nós não revelamos simplesmente, ah, um talento nosso, ah, um perfeccionismo, uma beleza, mas nós revelamos quem o criador é. E eu lembro que quando eu fiquei nesse impasse de, nossa, o que eu faço de faculdade? Eu fiquei um pouco perdida, e Deus falou assim pra mim, faça jornalismo, porque eu quero que você seja voz para aqueles que não têm. Eu quero que as pessoas, elas olham pra você, e elas tenham esse pensamento de, de onde ela tira inspiração? É a mesma coisa quando nós assistimos uma grande produção de Hollywood, a gente vai correndo buscar quem foi o diretor, quem são os atores. Mas a minha pergunta é, no mundo cristão, será que nós teremos essas pessoas? Por exemplo, o diretor que faleceu recentemente da Louis Vuitton, a Grif, o cara era cristão, e todo mundo procurava a história dele. E aí, quando a galera via que ele era cristão, todo mundo ficava assim, uau, tem alguém da moda representando Cristo. Então, acho que, como o Richard falou, quando nós nos calamos, o mundo vem e traz o que a gente vê hoje, essas coisas que são bizarras, né? Porque hoje a tendência é essa coisa do não belo. E quando nós matamos isso que não é belo, né? Essa coisa feia, digamos assim, acho que o feio está em ascensão, essa coisa... Parece que o feio agora é belo, né? Exatamente. Olha, o senhor é muito bonito, viu? Eu sou a imagem semelhança. Olhar pra mim é olhar pro pai. Ah, desculpa. Eu sempre... Ah, só pra finalizar aqui, desculpa. Eu sempre imagino que Deus pinta o quadro das nossas vidas, né? Cada um com sua personalidade, sua individualidade. E aí, quando isso acontece, quando o cristão se cala, quando a obra do Criador se cala, eu sempre imagino o diabo com um pincel, assim, pintando, sabe? Distorcendo a imagem de quem nós somos. Então, quando nós nos posicionamos pela nossa essência criativa, nós revelamos quem é o Criador, sabe? Ah, você falou desse de Deus pintar um quadro. Quando você falou isso, me veio como autenticidade, né? Então, quando a gente deixa o diabo fazer essa pintura, a gente está perdendo a autenticidade. O que faz as pessoas perderem essa autenticidade? Porque hoje a gente acaba olhando pra nós e sempre comparando, né? Como que isso funciona pra vocês? Criar algo e não comparar algo, assim, genuíno. Como que é hoje a gente? Uma coisa, assim, que eu vejo, dentro do que você está perguntando, dentro do que ela falou, eu estava hoje meditando em Ezequiel 37, uma passagem pouquíssimo conhecida, né? E é onde nós pecamos. Nós não estamos nesses lugares de influência, porque nós deixamos de profetizar. Tanto que Deus falou pra Ezequiel, profetiza, filho do homem, profetiza. A responsabilidade na profecia não é sua. A responsabilidade é de quem mandou você profetizar. Então, se você está num ambiente, como lá no Fashion Week, e eu trabalho com moda recentemente, né? Há 44 anos, eu vivo nesse meio. E o problema da criatividade, como você falou, o teu núcleo é criativo, a tua essência é criativa. Porque, como você falou lá, o primeiro verbo é criou, né? Então, a criação está em nós. Hoje, nós temos o carro, nós conseguimos colocar um satélite, conseguimos ir à Marte, conseguimos pisar na Lua, conseguimos ir na profundeza do mar, conseguimos ir não sei aonde, tal, tal, tal. Onde, quando ele criou, ele criou tudo isso para que não fossem conquistados. Então, a criatividade está exatamente no entendimento de que teus donos, teus habilidades, teus talentos estão lá dentro. O despertar é o que falta em nós, muitas vezes, profetiza. Então, profetiza no teu negócio, profetiza nos teus filhos, profetiza na vida dos outros. Porque, não adianta, hoje, né? E a gente não precisa seguir o exemplo da Bíblia, eis que te digo, né? Não precisa mais daquela profecia do eis, ó, o Senhor está te dizendo, né? E você pode profetizar tudo aquilo que está na Palavra de Deus para uma pessoa, é uma profecia bíblica. Agora, quando você quer colocar a tua criatividade para profetizar algo que está muito acima daquilo que Deus te autorizou a fazer, dos ossos secos, era lindo, não era lindo? Todos os ossos secos, eles foram lindos. Quando Ezequiel chega, só vê morte, destruição, não vê nada. Ele fala, começa a profetizar. Começou o barulho de ossos, barulho de nervos, barulho de pele, barulho de cabelo, barulho até das vestimentas, porque eles não saíram pelados, né? Eles não saíram desarmados. Então, tudo isso vem do que você falou, a criatividade, ela está dentro de nós, no cozinhar, como você falou, num simples desenho, em qualquer coisa. Até quando você escolhe o filme que você vai ver no Netflix ou em qualquer lugar, você está sendo criativo para você, porque aquilo que você vê é aquilo que vai entrar em você. Exato. E aí, quando a gente coloca o poder criativo de Deus em nossas coisas, é o sucesso que eu quero que você continue contando aí, respondendo a pergunta. Pegar o gancho do que o Rafa colocou aqui sobre a autenticidade, né? E pegando também o que o pastor falou no início desse nosso tempo aqui. Cara, eu... Talvez a Rita tenha algo a mais para falar acerca disso, mas a minha opinião acerca disso é muito clara. Se tem faltado a autenticidade, então é porque tem faltado a identidade. se você não sabe quem você é, pessoas, coisas e tudo vai determinar quem você é. Então, se você não se abre para o que a palavra diz ao teu respeito, o que o teu chefe, o que as pessoas ao seu redor dizem, agora aquilo te define. Então, se tem faltado a autenticidade, ao meu ver, tem faltado a identidade. São pessoas que não sabem para o que são, para o que existem e para onde estão indo. Eu estou lendo um livro, inclusive sobre profecia, livro do Sean Baus, Traduzindo Deus. Sean Baus é sensacional. Eu tenho. É um livro maravilhoso e logo no início, no prefácio do Bill Johnson, o Bill Johnson fala que ele fez uma pesquisa e aí nessa pesquisa foi perguntado por uma porção de cristãos, significativa, inclusive, qual seria a pergunta se todos estivessem de frente com Deus? Qual pergunta fariam? E acho que foram três perguntas lá que foram mais bem, mais repetidas, né? Apareceram mais em evidência. Entretanto, a primeira delas supera a segunda e a terceira somadas. E é, qual que é o meu propósito de vida? Para que eu existo? Sabe? E eu acredito que a humanidade carece dessa resposta. É, o Bill Johnson tem um livro chamado Propósito. Propósito, exato. Muito bom. E a humanidade carece dessa resposta. Então, se eu pudesse falar sobre autenticidade, por que tem faltado autenticidade? Tem faltado identidade. Citei o exemplo do Fashion Week. São pessoas criativas. É belo. São coisas bonitas de se ver. Algumas nem tanto, mas outras são coisas bonitas de se ver. Entretanto, tem faltado identidade. Do porquê que eu estou criando aquilo. Para quem eu estou criando aquilo. qual o propósito de eu estar criando isso. Qual é o meu propósito de vida? Sabe? Então, eu acho que se falta autenticidade, eu resumiria isso. Falta identidade. Haja vista que, assim, só para a gente fechar, eu não acredito em pecado pequeno, pecado maior. Pecado é pecado. Entretanto, tem consequências diferentes de pecados, por exemplo. Só exemplificando aqui. Mas eu tenho, nesses poucos anos, lidando com pessoas, liderando, influenciando, eu tenho visto que os pecados que mais trazem consequências e feridas no coração, na alma de irmãos, são pecados que ferem a identidade. São pecados que ferem quem você é em Deus. Então, esses são aqueles que fazem um arregaço dentro do coração de alguns irmãos, marcam de uma forma. Então, quando uma pessoa diz, ah, eu fui criado assim, eu nasci dessa forma, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, peraí. Eu até aprendi, você está isso, mas você não é isso. Você está empreendedor, você está pastor, mas você é mesmo filho, cara? Filho você é. Você é filho de Deus, mas aqui você está fazendo tudo isso. Até porque nós não somos fazeres humanos, somos seres humanos, né? Então, você é, antes de você fazer. Então, acredito muito que se falta autenticidade é porque tem falta de identidade. Você aceitou, eu falo Shaoboso, eu sou ruim no inglês, mas você falou Shaoboso, então eu vou falar Shaoboso, o jeito que você mencionou. Tem um dos livros dele que é As Chaves para a Economia do Reino, acho que é esse o título. Economia do Céu. Economia do Céu, algo desse sentido. Coisa assim. Economia do Céu. Economia do Céu, né? Ele cita algo que ele é arrebatado e tal, e ele vê saco de recurso, de recurso, de dinheiro, notas de músicas, canções, coisas que não foram acessadas, né? Como acessar através da criatividade? Ele falou, de fato, de construções que ainda as pessoas têm no céu, mas as pessoas não criaram aqui, né? De músicas que existem no céu e que ainda não tem aqui. Como acessar esse nível de criatividade? O nível de criatividade divino mesmo, sabe? Algo que o próprio Deus fazendo, assim, como que acessar essas coisas que estão preparadas e a gente ainda não... Tem pastores, inclusive, que falam que quando nós morrermos, a primeira sala que nós vamos visitar é a das coisas que não foram acessadas. Mas tudo aqui ficou preparado para você, você não pode ver. Eu lembro quando li esse livro, eu falei, Deus, deixa eu acessar isso no mundo dos negros. negócios, na escrita, sabe? Na comunicação, você fala, nossa, olha só, que a gente está deixando até cura, né? Tinha pedaço de perna, de órgãos. Eu falei, Deus, olha só, às vezes as pessoas estão morrendo porque elas não buscaram, não acessaram isso. Como acessar esse dom divino da criatividade? Eu acredito que é tudo através da intimidade, né? Quando a gente lê na Bíblia, lá no Antigo Testamento, o primeiro artesão, Deus o chama e dá direções a ele. Então, se Deus não se preocupasse com a criatividade, com o que é belo, com aquilo que é excelente, com os detalhes, que Deus é um Deus de detalhe, ele não faria isso, ele simplesmente falaria, crie um tabernáculo, levante o tabernáculo aí da forma que vocês quiserem, bem entenderem. Mas ele falou, aqui nessa sala vai isso aqui, essas cores, esse tipo de tecido. e eu imagino que alguém só consegue acessar esses detalhes de Deus, essas informações, jogando no marketing hoje, o briefing celestial é através da intimidade, porque Deus não compartilha os seus segredos, a sua intimidade com qualquer pessoa, ele compartilha os seus segredos com amigos. então eu acredito que usar a criatividade para atrair recursos, servir a igreja, enfim, seja lá o que for, é através da intimidade, não tem outro jeito. Quantas e quantas vezes, é por isso que eu sempre falo nas minhas mentorias, podem falar o que for, mas eu não acredito em bloqueio criativo, que é o que as pessoas mais falam, ah, eu estou com bloqueio criativo. Se a fonte inesgotável de Cristo, da criatividade, é a sua essência estar dentro de você, por quê? que é um bloqueio. Você consegue entender? O que falta é sentar e falar assim, Deus, qual é a ideia que o Senhor quer me dar para esse projeto? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer fazer? E aí, tudo isso vem através desse relacionamento com Deus. Então eu acredito que para acessar essas ideias, fora da caixinha, que às vezes eu fico assim falando, Deus, me dá uma ideia igual o Senhor deu, tipo assim, meu, para Steve Jobs, que criou a Apple, para o cara da Amazon, para esses caras que nós ouvimos a história deles e eu falo assim, Senhor, eu estou à disposição para que as pessoas possam olhar para mim e falar assim, cara, é impossível ela ter tido essa ideia. Tem que ter alguma inspiração divina, tem que ter a mão de Deus, sabe? e eu acredito que Deus está disponível, mas Ele precisa dessa intimidade, atrelada à identidade, porque quando nós sabemos que nós somos filhos, nós sabemos que Deus estará sempre à disposição para nos direcionar e quantas e quantas vezes eu escrevi no post e eu falo, Deus, eu preciso de uma ideia de legenda e Deus fala, fala sobre isso, coloca isso, coloca essa palavra nessa arte aqui, mas é através do quê? De uma sensibilidade ao Espírito, sabe? Eu também acredito nisso, cara, no Espírito Santo. Uma vez um pastor compartilhou que ele teve um sonho e ele chegava no céu e ele viu uma roda de irmãos. Quem eram esses irmãos? Eram só os generais da Bíblia aí. Então estava lá Abraão, Moisés, estavam toda a vida, todos esses homens de Deus, Golias, Golias, Golias não, gente, meu Deus do céu. Fica perguntando, será que Golias estava? É, ficar perguntando. Brincadeiras à parte. Mas todos esses irmãos, esses generais na fé e esse pastor compartilha que ele chega nessa rodinha e fala, uau, Moisés, como foi ver o mar se abrir, cara? Fala pra mim como foi ver o mar se abrir, como foi ver Maná caído do céu? Poxa, Davi, como foi ver Deus te usar tão pequeno, tão jovem, com três fundinhas? Como foi, Davi? E ele começa a fazer uma série de perguntas, Daniel, como foi, cara, viver ali e domar os leões e não ser morto? E começa a fazer uma série de perguntas e aí esses caras viram pra ele e eu acredito que esse é o segredo de tudo. Esses caras viram pra ele e falam, cara, olha, a gente já compartilha todas essas coisas que você quer saber. Realmente foram experiências marcantes pra nós, mas fala pra gente como é conter Deus dentro de você. É, isso é um livro. Como é conter Deus dentro de você? O que eles não tiveram, né? O que a gente tem eles não tiveram. E só ouviram e obedeceram. Exato. E eu vou além, cara. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que nós o veremos, em breve o veremos face a face. Hoje nós somos um com ele, amalgamados. Amalgamado é algo que é inseparável. Ninguém que faz um bolo consegue depois do bolo pronto separar o ovo da farinha. hoje nós somos um com ele. Em breve veremos face a face. Eu tenho pra mim que com isso nós não estaremos mais próximos de Deus do que hoje. Face a face não é tão perto como ser um só, sabe? É, João 17, ele fala isso, né? Quando ele diz que, quando ele, ele fala, né, que eu sou um com o pai, né? E é exatamente isso, é você colocar duas tintas, né? Sai uma terceira, mas depois você não consegue voltar às outras. É, assim, foi curioso que você, esse sonho que você mencionou aí, desse pastor, é, a gente não teve isso que vocês têm dentro de você. Por que hoje a gente não consegue colocar em prática? Porque eu fico, eu fico quando eu leio, eu leio o Velho Testamento, que eu vejo a Moisés batendo cajato marçabinho. Cara, quando eu vou na praia, eu fico imaginando, eu falo, mano, imagina, aquilo gigantesco, por que hoje a gente tem Deus dentro da gente e a gente, às vezes, não consegue, sabe? Imagina. Primeiro é que a gente não entende que quando ele falou que obras maiores nós fazemos. Você acha que falta entendimento? Falta, falta o que é, o que eles são mestres aí, né? Falta a criatividade. Ousadia. Ousadia. Porque a criatividade, ela vai te dizer algo que você, você nunca fez e você vai ter que fazer. Exato, exato. Né? Então, quando, quando, é, Elias joga o manto, Eliseu pede alguma coisa, duas, né? Me dá dobrado. Mas o primeiro, ele foi fazer o que o outro já tinha feito. Né? Então, de todos os milagres, foram repetições do que Elias. Então, Eliseu foi pouco criativo. Entendeu? Mas provou que aquilo está disponível para todos os que creem. Agora, você pode crer só naquilo que você já ouviu, ou você pode acreditar que ele determinou que nós faríamos obras maiores do que a dele. quando João fala que livro nenhum conteria tudo, é porque João entendeu que as obras maiores estariam em livros. Né? Porque você tem o livro da vida. O livro da vida vai contar tudo o que você fez. E, principalmente, a sala, a sala que está reservada para você, também vai contar tudo o que você não conseguiu acessar. Então, ela está liberada aqui. Sabe aquele sonho que você tinha de escrever um livro best-seller? Estava pronto. Você não se dispôs a querer fazer verdadeiramente aquilo, né? Como ela, olha, vamos ganhar o prêmio. Existe um prêmio, né? De agência, Sim, tem premiações. Tem premiações, entendeu? Assim, eu vou querer conquistar, ah, vai ser da noite para o dia? Até pode, é só Deus pegar, né? Exato. Ó, chegou, você pediu o que estava pronto na salinha para você. Existe algo para exercitar a criatividade? Antes de você, Jo, ela vai ter sabedoria para responder. Eu vou dizer só um. Começa aqui, ó, quando você pega uma caneta para fazer alguma coisa, quando você pega alguma coisa para você desenvolver. Esse é o início de tudo, né? Ele chegou lá e criou o da onde? Do nada. Era, era trevas, era vazia, era sem forma, né? E o que que ele pegou? Aí, ó, estou te vendo, está até vestido com uma roupa bonita, mas Fidel, mas tudo bem. Exato. Primeiro que tudo parte do, igual o senhor falou, de uma iniciativa, de você profetizar a palavra. Então, tudo se cria através da palavra. É pegar um papelzinho e essa ideia que eu tive aqui. É o que eu sempre falo para quem faz mentoria comigo. meu, está no metrô, assistindo alguma coisa. No culto, quantas e quantas vezes eu não tive ideias no culto de ouvir o pastor pregar. É anotar. Anota, vai anotando tudo. Essa é uma forma de exercitar a sua criatividade, porque às vezes quando você vai precisar fazer algum projeto, realizar alguma coisa, você já tem uma ideia. E segundo, é você encontrar o seu processo, o seu processo individual, o seu processo íntimo com Deus. Ah, como que Deus ativa a sua criatividade? É através de um louvor? É através de você contemplar a natureza? Porque a natureza é uma resposta da criatividade. Você olha para a natureza e fala assim, cara, é impossível não existir um criador nisso aqui. Você olha para o céu. Então, hoje, tudo ao nosso redor reflete ao criador. Então, eu acho que o primeiro ponto é você, obviamente, declarar a palavra, tornar a vida a palavra, como haja luz e houve luz. O segundo é você ter o seu processo. Como que é o seu processo? Ah, é tomando um café numa cafeteria com um caderninho anotando as coisas. Ah, é assistindo alguma coisa que desperte a minha criatividade. Então, você precisa encontrar esse processo seu criativo que é algo muito individual e único. E o terceiro é praticar, é ser ousado, é olhar ali para o Vale de Ossos Secos. Cara, eu estou diante de um caos. eu estou diante de um problema. Eu vou correr ou eu vou declarar a vida? Ou eu vou declarar uma palavra de criatividade? Então, são atitudes que não dependem do Richard, não dependem do... É única e exclusiva a minha, sabe? Até porque o Espírito Santo está em mim. E aí, eu finalizo com uma coisa que é muito interessante. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela apenas toca em Jesus e ela é curada. Ela apenas tocou. E aí, eu te pergunto, o que nós podemos fazer com Cristo dentro de nós? Com o Espírito Santo dentro de nós? Então, é uma coisa muito além, sabe? É, e vocês que já vi que vocês gostam de ler, depois tem um livro do Hank que se chama Lit, que é de literatura. Ele ensina como você ler, e como você vai escrever, como você vai fazer coisas, né? E ele diz que os maiores escritos começaram todos errados. O problema é que nós temos a tendência a querer fazer o perfeito. É, o perfeccionismo. Já no primeiro, já saía ele pronto, sem correção, sem nada. Ele diz, começa a escrever, simplesmente joga, nem que depois você vai jogar aquela folha fora, ou vai jogar 80% fora, ou vai jogar 20% fora. Mas você começou a fazer, e aí, sabe, o mecanismo cérebro ponta de caneta, ou pontinha de dedo, né? Você vai produzir alguma coisa. O início é, não queira ser perfeito. Exato. Feito é melhor que perfeito? É uma realidade para vocês que estão gerindo empresas aí? Com certeza, com certeza. e principalmente para mim, que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, e eu sempre achei que o perfeccionismo era uma qualidade, mas não é. O perfeccionismo simplesmente é o medo de dar errado e do que as pessoas vão pensar sobre você. Mas, às vezes, ele nos paralisa na questão do quê? Eu só vou fazer isso aqui se for perfeito. Ah, peguei o papel, não saiu nenhuma ideia, não vou continuar, não está perfeito. Então, o perfeccionismo, mal usado, ele nos paralisa. paralisa. Então, né, e foi uma revelação que eu tive recentemente, essa coisa do o feito é melhor que perfeito. Então, hoje, às vezes, quando eu tenho uma ideia, às vezes até um post para o meu Instagram de, ai, mas não sei, será que isso aqui vai impactar as pessoas? Ai, não, mas eu tenho que elaborar um post, eu tenho que fazer um reels bem feito, se aquilo... Aí, Deus fala, só faz. Eu coloquei isso no seu coração, só vai lá e faz. E é impressionante, porque os posts que não demandou tempo, não pensei muito, mas Deus só falou, faz, são os posts que as pessoas me mandam, eu precisava ouvir isso aqui. Nossa, você veio na hora certa, no momento certo. Então, Deus está... É um processo ainda, sabe, eu não tenho aquela super convicção, porque eu ainda tenho esse perfeccionismo dentro de mim, mas eu tenho percebido que, se eu não fazer, como o Jorge falou, outros vão fazer, só que não para a glória de Deus, sabe? Óbvio que isso não dá respaldo para o desleixo, para a falta de preparo e para o estudo, né? Entretanto, é algo, por exemplo, que a gente trabalha com as marcas que são parceiras nossas. Cara, se você abre os stories, geralmente as pessoas querem falar algo nos stories, mas elas gravam e apagam. Tem essa mania. Com certeza, alguém que está escutando a gente, ou até mesmo vocês, foram gravar alguma coisa no story, grava, eu faço tanto isso, gente, acha que não ficou legal e apaga. E aí, comprovadamente, nós temos visto no meio do marketing, da publicidade, as marcas, elas estão buscando se humanizar. Então, por exemplo, a Magazine Luiza, hoje não é mais Magazine Luiza, ela é só Magalu, e ela agora não é uma marca, ela é uma pessoa, tem um personagem, a Magalu, ela te manda até mensagem no WhatsApp. as marcas, elas estão buscando humanizar o seu perfil. Ou seja, cara, você acha que isso é perfeito demais? As pessoas, elas buscam essa conexão mais humana. Real, né? Mais real. Elas querem saber quem você é dos bastidores. Então, quando a gente vai direcionar, por exemplo, algum parceiro nosso, algum, para stories, que é o exemplo que eu estou usando aqui. você tem que gravar uma stories e tal, grava uma stories. Cara, não, queira ser excelente, queira, estude, se prepare, mas não, não queira ser perfeito. Perfeito é Deus, cara. Tá? Faça com o que você tem em mãos, com o que você é. E, e dessa forma, é dessa forma que as pessoas vão se conectar com você. E é literalmente assim que, em métricas, dados, isso eu falo porque nós extraímos relatórios mês a mês para parceiros nossos, são os conteúdos que mais trazem engajamento, que mais tem relacionamento com o usuário. São os conteúdos mais humanizados, conteúdos que, às vezes, as pessoas abrem e veem que é o Rafa nos stories, ali falando um pouco do dia a dia dele, para quebrar o gelo daquele perfil business. É, eu brinco até que esse Deus, ele não fosse tão perfeito, se ele fosse como nós, humanos, depois da queda, ele teria pegado o que ele fez com a Eva e jogado fora. Não deu errado, vamos voltar. Nossa, faz um monte de sentido. Verdade, entendeu? E aí, tudo isso, tudo isso muda a nossa cabeça. Gente, eu queria falar mais, né? Mais, mas deixa eu só falar um negócio para ela. Todo perfeccionista tem uma natureza crítica. É, quando você vai mudar o seu, mudar o seu perfil perfeccionista, você vai ter que mudar o seu perfil crítico. todo, todo, pode dizer, todo, é extremamente crítico. Logicamente, não estou falando de mim, né? É isso, eu estou falando de mim, né? Gente, foi muito bom, um passo muito rápido, né? Foi incrível, eu queria que vocês falassem nas redes sociais de vocês, da Nice Creators, para a pessoa ter, acesse a essa mentoria, seus conteúdos, seu dia a dia. Poxa, legal. Bom, a gente tem o nosso Instagram, da nossa agência, tá lá, que a gente conecta pessoas de uma forma criativa e estratégica, pessoas amarcas de uma forma criativa e estratégica, é isso que a gente busca mesmo. Inclusive, nosso propósito maior, nós temos clientes por propósito, sabe? Então, a maioria dos nossos clientes se tornam amigos nossos depois, porque a gente, cara, de alguma forma, a gente expressa Jesus. Então, de alguma forma, esse cara, ele vai ouvir falar de Jesus em algum sentido. Então, a gente tem o nosso Instagram lá, é Nice Creators, eu sei que parece ser difícil, né? N-I-C-E-C-R-E-A-T-O-R-S, de criadores, né? Então, Nice Creators, traduzido, são bons criadores, né? Então, a gente tem esse conceito de criar é legal, Precisa ser algo leve, temos o nosso Instagram, lá tem algumas informações, mas a maioria dos nossos parceiros veio pelo Instagram da Renata mesmo. A Renata é uma influenciadora, se assim eu posso dizer. É uma influenciadora, assim. Qual que é o Instagram? Meu Instagram é Renata com TH Muniz, arroba Renata Muniz. Sensacional. Então, você que quer saber mais sobre criatividade, como é o dia a dia da Nice Creators, quer transformar a sua empresa em mais vendas, em mais negócios, com propósito. E criatividade. E criatividade. Entra lá no arroba Nice Creators. E nós sorteamos todo sábado, a gente sorteia uma Bíblia, e no outro sábado a gente sorteia um livro do nosso parceiro que é a editora Vida Nova. Então, hoje é o sábado da Bíblia. E quem sorteia são vocês. Normalmente, a mulher tem mais sorte do que o homem. E Renata, você vai falar o número de 1 a 14. Ai, meu Deus. De 1 a 14, quem vai ganhar a Bíblia? Quem vai ganhar essa Bíblia é o número que segue. Edileide. Parabéns, parabéns. Edileide ganhou a Bíblia, né, ela vai receber a Bíblia na segunda-feira, né, porque a Edileide trabalha comigo. Então, Edileide, daqui a pouco vão pipocar aqui os... tal, né, então isso foi... A Edileide ganhou, parabéns. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer nosso, gente. Realmente, a gente precisa aumentar o tempo, né, porque vocês tinham muito mais pra falar. Ah, certo. E a gente tinha muito mais a... Breve na TV, né? Já tô profetizando. Ai, amém. Vai criando aí na palavra, vai criando. Gente, eu queria, em nome do programa, apresentear vocês com a Conexão. A tecnologia mudou, a forma de falar com Deus não. Espero que vocês sejam... Obrigado, obrigado pelo presente. Sejam abençoados. Obrigado. Gente, então, a gente precisa encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Sábado que vem estamos aqui com o Matheus Ortega, né, um escritor, então vai ser sensacional. Então, fique conectado, compartilhe com mais pessoas. Desejo que nosso Deus abençoe, e enche de criatividade, quase não sai criatividade. Criatividade, sabedoria de paz e de avanço em nome de Jesus. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino de volta no próximo sábado às nove E não sai criatividade.